E aí galera, beleza? Mais um projeto ultra mega sensacional, assinado por Márcio Max Dantas e nosso ateliê Gostou Nós Fazemos. Observa bem os detalhes desse projeto. Projeto, como diz um grande amigo, incrível, um projeto incrível. Então, olha bem esse projeto. É uma beliche, uma beliche que embaixo é tamanho casal, casal comum, e em cima é solteiro, solteiro comum, né? Então, nós fazemos projetado, planejado, sob medida ao ambiente do cliente. Então, esse ambiente aqui foi a cama embaixo casal comum, em cima solteiro comum. E um detalhe também interessante, que aqui embaixo, olha, tem dois gavetões ultra mega grandes, a escadinha, para poder subir. Aqui é a opção do cliente, que ele vai colocar ou não colocar a escada. Então, a gente sempre indica aqui o tamanho e é o padrão para ficar no local, tá certo? Então, está aqui. Ele optou em não colocar. Então, a gente deixa de lado, mas fica a critério do cliente. Então, um projeto de madeira de pinos virgem. Nós tratamos com o anticupim impermeável. E aquela frase de sempre. Se gostou, nós fazemos. Nosso Instagram, Márcio Max Dantas. Facebook também, Márcio Max Dantas. E nosso canal no YouTube. Gostou? Nós fazemos. Então, fica ligadinho, dá um like, se inscreve no canal, compartilha aí com os amigos. Aquele abraço!